É gente, fim de ano tá aí. Hoje começam a surgir as festas, formaturas e é por isso que hoje aqui na Bela Prata a gente separou muita inspiração de peças que eu sempre falo, acessório faz o acabamento do look, né Isa? Oi, é isso mesmo. A gente separou aqui várias peças, várias opções pras mulheres arrasarem aí no fim do ano, né? Ficarem divas nas festas, né? E olha só, vamos começar falando dessa peça que eu tô usando, gente. Olha que lindo esse brinco e o bacana, né Isa, que a gente tá mostrando, eu tô de jeans e é super democrático as peças porque você pode usar na festa, mas depois você pode fazer as composições mais casuais. Sim, a gente escuta bastante nas lojas os clientes falando assim, ah, mas eu vou comprar uma peça assim e depois será que eu vou usar ou vou usar um dia só? Mas não, realmente você consegue montar outros looks, né? Casuais e acrescentar essa peça também. Olha só o brinco da Isa também, é um brinco super lindo, né? Ele é todo diferente, moderno, mas ele tem aquele brilho de joia e depois pode usar num look casual também, né? Sim, ele tem as franjas também, que tem uma bem moderna, que é tendência e as cravações com micro zircone, então como a gente tá aqui hoje mais dia a dia, look de trabalho, fica legal, mas também se eu colocar uma roupa de festa vai ficar maravilhoso. Vai arrasar, né gente? E olha só, vamos mostrar nossos anéis, olha esse meu aqui, gente, maravilhoso, tô apaixonada. E esse da Isa também é lindo, gente, olha que bacana o design diferente. É, aberto e daí na lateral que ele tem as cravações, né? Ele é bem lindo. Lindo, adorei. E claro que tem muitas outras opções aqui que a Isa separou, tanto as pulseiras, os brincos maiores, menores, colares, né? Sim, a gente separou bastante opção, e assim, até tem mais, mas assim, meio que pra todas as opções. Então aqui no começo a gente tem peças lisas, mas que ela tem um trabalhado, a lâmina, né, que a gente chama, que dá um brilho que dá pra usar na festa. Aí tem o prata com banho de ouro também, quem prefere o dourado, ou às vezes vai usar um acessório dourado, né? Então precisa combinar, também tem essa opção. E as turcas, né? A linha turca é, na verdade, um dos melhores exemplos disso que a gente tava falando de versatilidade. Porque assim, a turca, por misturar os metais, ela vai bem com praticamente tudo, né? Lindo, olha só, tem vários tons, né, que você faz a composição e o ponto de cor ainda. Isso, ela tem, assim, essa tá na versão com vermelho, mas tem no verde, no azul, então o turco tem essa facilidade. E olha só essas outras peças, também com pedras coloridas, né? Eu adoro quando a gente consegue fazer esse ponto de cor no look. Sim, às vezes a gente vê muita roupa de festa preta, nude, né, rosê. Então às vezes você coloca uma cor, muda completamente, né, a produção. Então aqui tem um pouco do que veio, né, do que a gente tá recebendo, mas também vai estar muito forte o verde, né, o verde esmeralda, turquesa, os tons de azul, né, então tem muita opção. O amarelo também, aqui a gente tem opções tanto na zircônia tingida, quanto na pedra natural. Lindo, gente, adorei. Olha aqui também essas outras opções coloridas, né, que dá pra fazer essa composição, como a Isa falou, pra um look mais neutro. Adorei essas opções aqui. É, esses brincos rendados aqui, eles têm essa proposta que a gente tá chamando da pedra milky, que é a pedra leitosa, né, então ela vem nas cores também que estão na moda, que a gente vê as roupas, né, no azul, no clarinho, no rosa, né, no quartzo. Também a turmalina paraíba voltou com muita força, né, vem bastante peça bonita. Então tem muita opção bonita. Tem que vir pra cá, conferir de pertinho, né, gente? E olha só, ai, aqui eu falo que é a minha paixão, né, que é o ródio negro, eu adoro esse tom, né, ele é super moderno. Sim, quem gosta de uma peça diferente, que é dar um ar mais imponente ali no look, o negro é certo, né, que vai dar. Uma dica, né? Sim, o negro é bem legal pra quem gosta e, assim, vai bem com praticamente tudo também, né. É também democrático, né. Pra gente fechar, pérola, que também é um clássico da moda, que você pode atualizar o seu look também com algumas dicas, inclusive a gente já deu dicas com peças da Bela Prata usando pérola, né? Sim, inclusive bombou aquela dica, né, porque as mulheres gostam muito de pérola e, assim, a gente tentou procurar mostrar um pouco de tudo aqui, porque a gente atende, assim, desde noiva formanda, mulheres que querem peça, senhoras pra bodas, então tem pra todos os gostos, todos os tipos, tem peças menores também e a pérola, claro, sempre vai bem, né, com uma produção mais... Lindo, fica super delicado. Gente, olha só, todas as peças aqui da Bela Prata são joias e o bacana da joia, né, Isa, que ela tem esse brilho mais discreto, né, ela tem, eu falo, uma sofisticação diferente. Sim, a cravação das pedras que dá essa diferença quando a gente vê o brilho, então ele é um brilho discreto, ele, assim, é evidente que é uma joia, né, então você pode ver que é tudo muito sofisticado, assim, e peça que vai durar pra sempre, né? É verdade, você faz um investimento agora, mas como a Isa falou, investimento pra vida toda, então, final de ano vocês já sabem, né, precisando de acessórios, vocês têm que vir aqui na Bela Prata com dois endereços em Cascavel e também em Foz do Iguaçu. Vem pra cá, Bela Prata, pra te deixar com muito estilo neste final de ano.